Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu ia falar um pouquinho sobre o meu crescimento capilar Eu cortei o meu cabelo no dia 18 de fevereiro, quem cortou meu cabelo foi o Gildson Gildson, um beijão pra você, você é sim lindo demais E tem mais ou menos 7 meses que aconteceu isso Confesso que nesse período eu tirei pontinhas duas vezes eu mesma aqui em casa Catando aqui e ali porque eu faço isso, eu tenho esse costume e quando eu vejo aqueles nozinhos de fada Eu vou lá e vou limpando o cabelo todinho Então um ou dois dedinhos nesses dois cortes que eu fiz nesse período Mas o maior corte mesmo que eu fiz foi o Gildson em fevereiro de 2020 Então, esse aqui é o meu cabelo atual, vou deixar passando aqui vídeos daquela época, fotos daquela época Tudo pra vocês poderem ver e comparar certinho como está o meu cabelo atualmente e como que ele estava naquela época E realmente eu confesso que eu senti essa diferença nesses últimos tempos Eu comentei sobre isso, se não me engano, em dois vídeos Que eu senti de fato que assim, tá difícil pra poder passar a mão, pentear, desbraçar, finalizar Porque assim, o meu cabelo é um cabelo tipo 3C, tem um pouquinho de 3B, tem 4A É uma loucura, é um mix de texturas aqui Então de fato ele encolhe bastante e é difícil aparecer o tamanho dele Se eu puxar meu cabelo aqui, olha até onde ele vem Deixa eu afastar um pouquinho Ele está pegando a baixa de cintura, ele está muito comprido Deixa eu melhorar assim pra não influenciar Porque como ele encolhe bastante, vocês podem comparar com as fotos que estão aqui Como que ele está atualmente E muitas pessoas me perguntaram Cássia, você fez alguma coisa pra poder otimizar o crescimento? Você tomou alguma coisa? Tá muito grande? Conta pra gente Então, eu falei, gente, eu... Assim, meu crescimento capilar, ele é normal Eu não tenho realmente o que reclamar do meu crescimento capilar Nesse período, eu usei alguns produtos Que, inclusive, eu fiz resenha e vou deixar no link aqui pra vocês De alguns que eu vou mostrar aqui Certo? Que eu me recordo muito bem na época Que esses produtos, eles prometem, de fato, um crescimento saudável e acelerado Mas eu falei, isso aqui tem que ver o quê? A longo prazo Eu não posso usar duas vezes, três vezes e querer um milagre Eu sou bem sincera em relação a isso E realmente, gente, se você quer um crescimento de cabelo saudável Não espere milagre em um, dois meses Porque o cabelo pra poder aparecer tamanho É o cabelo que é liso ou ondulado O cabelo que é cacheado e crespo Ele vai crescer, crescer, crescer E vai demorar muito pra aparecer o tamanho Certo? O meu, de verdade, assim, eu acho que ele apareceu tamanho rápido Eu confesso que eu senti isso Mesmo fazendo esses pequenos cortes nesse meio período Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar o que eu estou usando nesse período Não quer dizer que estou usando apenas esse Porque você sabe que eu testo muita coisa Mas, pelo menos, uma vez a semana Eu uso um deles Um deles, certo? O primeiro que eu fiz resenha este ano Foi o shampoo e condicionador da Seda Esse aqui é o de biotina Que promete força e crescimento Essa duplinha aqui E eu me recordo muito bem que quando eu fiz resenha dele Eu falei, gente Pra poder ver de fato a questão do crescimento Tem que ser um uso a longo prazo Não pode ser algo assim Usou hoje, amanhã, usou durante um mês Opa, cresceu? Muito difícil de você perceber isso Talvez você perceberia isso de repente Se você pintar seu cabelo De uma cor bem diferente da sua raiz Aí você consegue ver certinho a linha de crescimento Mas fora isso, é muito difícil você perceber de fato o crescimento E assim, seria um dedinho no máximo Que é o normal que cresce um cabelo saudável Um e meio Difícil Dois Assim A pessoa exagera Exagera Eu confesso que eu não creio muito nesses milagres aí De crescimento assim Em pouco tempo, não Não acho possível Então Esse aqui Eu uso geralmente uma vez na semana A cada três dias Não tenho regra específica Eu nunca usei ele focado Em nenhum desses Em crescimento capilar Eu sou bem sincera aqui com vocês Para entender realmente Como que eu faço Eu não foquei em crescimento capilar Eu foquei em usar ele durante um período E assim, está bem cheio Porque eu vou revisando com outros Tá? Então o primeiro é esse aqui Seda de biotina A biotina é excelente para isso Outro também que eu fiz resenha para vocês E falei de novo Sobre a esfoliação capilar O quanto que ela é importante E também me recordo que eu foquei Sobre o crescimento capilar No vídeo desse produto É o esfoliante da Monange Que é esse aqui Ele também promete O crescimento saudável dos fios E tem uma ação referência Que é assim Muito gostosa Ele está nessa altura aqui Já usei bastante dele Esse aqui eu uso Uma vez por mês Por mês Duas vezes por mês Eu não tenho regra Eu vou sentindo aqui Pelo toque do meu couro cabeludo Como é que ele está Para eu poder dizer Se eu vou utilizar Ou não Naquele período Mas geralmente é assim A cada três dias A maior parte das vezes E eu uso ele Combinado Com Geralmente Com essa máscara Da Inoar Que é a Aqua Ela não promete Crescimento saudável De forma nenhuma Mas ela tem uma ação Similar a desse aqui Que é aquela De ter um estratinho De hortelã Que é muito refrescante E é ótimo também Para o couro cabeludo Então assim Tem uma associação Aqui nessa dupla Com isso também O que eu uso Nesse meio tempo Vou colocar aqui Alguns Que eu vou intercalando Tem mais Mas vou colocar alguns Eu adoro Já falei com vocês várias vezes Gente O Head & Shoulder Detox Isso aqui Eu indico Para qualquer pessoa Também tem ação Referência Que é excelente É um produto ótimo O funcionário Você pode passar No couro cabeludo Ele é muito bom Ele é muito gostoso E é sempre bom Você deixar A sua raiz Bem limpinha Em qualquer aplicação De shampoo Que eu faça No meu cabelo E que eu falo com vocês Eu sempre aplico Duas vezes Em meu cabelo Cássia Mas você pode Ressecar o cabelo Assim Gente Meu cabelo Ele é sempre naturalmente E eu trato dele muito bem Então Quando eu passo O shampoo Duas vezes Na segunda vez Que de fato Assim Que eu vou sentir Que a raiz O couro O cabelo Tá bem limpinho É por isso Que eu faço assim Eu gosto de sentir Essa sensação De limpeza E a refrescância Me ajuda muito mais Também A ficar relaxada Eu gosto disso É uma coisa Que pra mim Me faz bem Também tenho usado Opa Caiu Aqui Da Beto Bita Esse aqui é o shampoo hidratante E aqui é o cozinador O shampoo hidratante Que é esse aqui Ele contém alecrim E alecrim Também é muito bom Pra poder acelerar O crescimento capilar Certo Você não pode Você pode Você não pode Ficou difícil né Você pode de repente Fazer até um chá de alecrim E passar no couro cabeludo Porém A longo prazo Ele pode sim Ressecar Sempre indicado Quando você fizer O chá de alecrim Você fazer depois Um Um preparativo Assim com um Coal wash Pra poder passar né E retirar o ressecamento Que pode surgir aqui Na raiz E também Hidratar em seguida Também é excelente E por último O mais importante Também que eu tenho usado É o shampoo Também de coco Da seda Tá acabando Esse shampoo Ele é um shampoo Que é excelente Eu gosto muito dele Ele é um shampoo Assim como outro Que é proibido Contém sulfato forte Porém Nenhum dos dois Resseca o meu cabelo Tem pessoas de fato Que não se dão Com sulfato forte Outras pessoas Gostam bastante Do shampoo da seda Eu me dou bem Eu gosto bastante Os cozinadores Ambos são liberados Para quem faz low pool Esse daqui Ele é proibido Contém sulfato A máscara É liberada E Beto Bita Totalmente liberado Certo? Então gente Assim Em termos Do que eu estou fazendo É isso Eu tive que Pensar muito Deve ser feito Desses produtos Eu acho que Esse aqui É o principal Porque ele foi O primeiro Que eu comecei a utilizar Junto também É claro Com o esfoliante Que vale muito a pena Também ser utilizado Eu gosto demais De esfoliante capilar Eu assim Eu acho que é porque Como eu já tive Problema com coceira Capilar E eu lavava o cabelo Uma vez Eu vou dizer assim Lavei o cabelo hoje Quando ele secava Ele lavava coçando Assim Parecia que tinha piolho Era uma loucura Mas nunca tive piolho Na minha vida Né Então eu prezo muito Por um couro cabelar Um couro O couro cabeludo Muito bem limpo Porque eu acho Que isso vai trazer Para mim A sensação Assim Que ele não vai Coçar novamente Como já ocorreu No parado E era horrível Quem tem coceira capilar Sabe o quanto Que isso é terrível Eu agora Até engasguei um pouquinho Me recordando O quanto assim Que eu coçava Sabe Até feri Nossa Era assim Uma sensação Horrorosa E eu não desejo a ninguém Esse problema De coceira capilar Eu não tinha caspa Eu não tinha ceborréia Ou talvez até tivesse ceborréia Nem sei né Mas eu sei que aos poucos Eu fui conseguindo melhorar isso Eu também fiz um vídeo Sobre isso Vou deixar o link aqui É um vídeo antigo Mas vale muito a pena Tá Gente então Esse vídeo de hoje Espero muito que vocês gostem Deixa nos comentários aqui O que vocês acharam De fato Se você senta Que meu cabelo Cresceu mesmo Ou não Eu sinto que ele cresceu Muitas pessoas Comentaram que sim Aqui eu sou apenas compartilhando Coisas que eu tenho feito Em relação a tomar alguma coisa Não Não tô tomando nada Nenhum tipo de Suplemento Nada do tipo É só isso aqui mesmo E eu confesso Que eu nem confio muito Em Em produtos Vamos dizer assim De parte externa Porque eu acho Que vem de dentro Fortalece muito mais Faz muito mais efeito Do que vem de fora Mas então É isso aqui né Vivendo e aprendendo Humectação Você sabe muito bem Que eu não faço Certo Então é isso gente Um beijão Todo mundo Com Deus Até o próximo vídeo Tchau